Uma confusão generalizada aqui no Instituto de Identificação de Londrina, na rua Guaporé. O Renan, que é empresário, vai contar pra gente o que aconteceu. Renan, você veio até aqui pra tirar a carteira de identidade do seu filho. O que você encontrou por aqui? Eu vim pra tirar a carteira de identidade do meu filho há uma semana atrás, uma semana e meia mais ou menos, e a gente teve alguns problemas aqui dentro, só que a gente tava resolvendo tranquilamente, conversando, até que esse policial, que chamam por Bonnie, chegou pra começar a entrar na discussão com a minha esposa. E eu tava lá em cima. De repente comecei a ouvir gritaria, 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 e entrei e desci pra baixo. No que eu vi, ele tava dando de dedo na cara da minha esposa. Eu fui entrar pro meio pra conversar, dele conversando, gritando, gritando, ele pegou e subiu. De repente ele voltou, desceu pra gente, falando, não sei se tem algum problema pra resolver, resolva comigo. Vem resolver comigo aqui agora. E dando a cara a tapa, tentando me intimar aqui dentro. Eu falei, eu sou tonto, eu sei que eu não posso fazer nada. Então eu saí já tremendo de raiva, tava com o meu filho também. Fui embora nesses dias, daí cheguei na loja, liguei pra um monte de gente, me indicaram pra ir na DS, me indicaram com a regidoria. Fui fazer tudo normal. Hoje, acho que de certo ele deve ter recebido alguma intimação, hoje a gente veio pra retirar o RG do meu filho. Na hora que a gente veio pra retirar, eu falei, pra evitar a confusão, eu vou parar o carro aqui, minha esposa desce rapidinho e já tiro o RG. Na hora que ela foi, ele saiu aqui fora, acho que ele reconheceu, ele saiu aqui fora e começou a bater foto de mim. Bater foto, bater foto, não. Porque seu carro, você tá sem habilitação, realmente eu estava sem habilitação. Você não pode dirigir e minha esposa nem soltou. Eu falei, ó, eu não quero caso, não quero confusão nenhuma, eu vou embora. Ele entrou no carro e falou, não, vai ficar parado. Eu falei, eu vou gostar ali na frente. Eu fui sair com o carro, não andei, vocês viram, andei 3 metros e ele já pegou, meteu bala no meu pneu traseiro com o meu filho dentro do carro. É um absurdo, né? Como ele sabe que você estava sem habilitação? De certo, ele deve ter puxado pela placa do meu carro, deve ter puxado tudo. Não sei nem, acho que pelo meu nome mesmo, porque pelo meu carro, o carro tá no nome da minha mãe. Então ele deve ter puxado pelo meu nome, estudou o meu caso, acho que ele veio, não sei, realmente não sei o que foi mais. Isso deixou irritado, né? Indignado. Eu não consigo nem conversar, tô tremendo, não consigo conversar, meu filho saiu daqui chorando. É uma situação que a gente nunca imaginou passar, não precisava passar, a gente não é bandido, não é nada, né? O cara fazer uma situação dessa, mas eu espero que não passe impune dessa vez, né? O cara tem que pagar pelo que ele fez. Delegado, o senhor esteve aqui no Instituto de Identificação, conferiu em loco a situação, o que o senhor constatou aqui? E o que vai ser, qual a providência que vai ser tomada em relação a esse papiloscopista? Bom, pelo que nós constatamos aqui, ocorreu um fato anterior envolvendo a questão de recebimento, de atendimento da pessoa que foi vítima aqui no Instituto de Identificação. E na data de hoje eles retornaram aqui para resolver esse problema da carteira de identidade e aconteceu esse episódio. A princípio, o servidor que efetuou esse disparo vai ser autuado no artigo 15 da lei do desarmamento, né? Porque não há de forma nenhuma, nenhum porquê dessa atitude dele em parar esse veículo. O papiloscopista, identificado como Boni, foi encaminhado para o quarto distrito policial. O delegado-chefe disse que ele vai responder por disparo de arma de fogo. O policial irá realmente responder. Então, tudo está sendo esclarecido, né? De uma forma que o policial está sendo ouvido do porquê, a vítima está sendo ouvida do porquê, mas a atitude dele caracteriza realmente esse crime tipificado no artigo 15 e essa providência a polícia tem que tomar. Olha, esse delegado é um cara muito sério, muito sério. Não é a primeira vez que eu não sei se é a mesma pessoa, mas já tinha recebido uma denúncia anterior, não? Já até vi esse funcionário público aqui em alguma situação na delegacia, mas não conheci por nome. Mas não é a primeira vez que eu ouço reclamação. Eu repito, não sei se é a mesma pessoa, numa ocasião passada, que é o policial ali, eu sei. Não sei se foi com o mesmo casal, rola ali a briga. Mas recebi uma denúncia e ainda orientei. Falei, ó, procura o delegado Sebastião na décima subdivisão policial e explique o que está acontecendo. Vai lá, eu não sei se é aquela situação, repito, não sei se é o mesmo casal. Mas se for, eles sabem que eu orientei, já que ele não está atendendo mal, está discutindo, está gritando, está berrando. Vai lá e converse com o delegado Sebastião. Então já é o segundo caso que eu ouço falando de mau atendimento lá por parte desse profissional. Pelo menos é recebi e orientei. Se for a mesma pessoa, o mesmo casal que se envolvendo nessa confusão hoje, eles sabem que eu estou falando. Porque eu orientei. Falei, ó, procura o doutor Sebastião, um cara muito sincero, muito correto, que vai resolver o problema. E hoje eu até menino dessa forma. Olha que coisa absurda, hein?